Se você está considerando comprar uma geladeira side-by-side com um ótimo custo-benefício em 2024, mas está indeciso sobre qual modelo escolher, confira nosso top 3 melhores opções de geladeira side-by-side custo-benefício para comprar em 2024. Selecionamos cuidadosamente os modelos mais populares e bem avaliados da internet, levando em conta tanto a qualidade quanto o custo-benefício de cada geladeira side-by-side. Os links mais seguros com os melhores preços de cada modelo estão disponíveis na descrição e no primeiro comentário fixado. E ao comprar pelo link recomendado, você ainda pode parcelar em até 10x sem juros. Quer acessar as melhores opções de compra para sua casa? Então inscreva-se agora mesmo em nosso canal e receba diariamente as melhores sugestões em qualidade e custo-benefício. A primeira geladeira side-by-side da nossa lista é a Filco 486 Litros Eco Inverter. Seu design side-by-side maximiza o aproveitamento do espaço, oferecendo uma generação. Ela tem uma generosa capacidade total de 486 litros, sendo 321 litros para o refrigerador e 165 litros para o freezer. Este layout inteligente facilita a organização e o acesso aos alimentos, além de conferir um toque sofisticado ao ambiente. Com o sistema de refrigeração Frost Free, a geladeira Filco elimina o acúmulo de gelo, garantindo um eletrodoméstico mais higiênico e fácil de limpar. Esta tecnologia proporciona uma manutenção prática e rápida, mantendo seus alimentos sempre frescos e sem a necessidade de descongelamento manual. Além disso, o dispenser de água externo com abastecimento manual de 2,5 litros é uma solução prática e econômica, reduzindo a necessidade de abrir a porta para pegar água fresca. A geladeira Filco conta com o avançado sistema Smart Coaling, que distribui a temperatura de maneira uniforme em todo o interior do aparelho. Isso assegura que todos os alimentos sejam conservados por igual, mantendo sua qualidade e frescor por mais tempo. Equipado com o compressor Eco Inverter, o refrigerador oferece máxima eficiência energética e economia, operando de forma silenciosa e duradoura. O painel touch da Filco Side by Side é intuitivo e fácil de usar, permitindo o controle de diversas funções e ajustes de temperatura com um simples toque. São quatro modos de operação disponíveis, Smart, Eco, Turbo Freezer e Turbo Refrigerador, que se adaptam às suas necessidades específicas, desde a economia de energia até o resfriamento rápido de alimentos e bebidas. A função Smart ajusta automaticamente a temperatura de acordo com a quantidade de alimentos armazenados, garantindo uma operação eficiente. Já a função Turbo Freezer é ideal para congelar alimentos rapidamente, enquanto a função Turbo Refrigerador resfria bebidas e alimentos de forma ágil. O alarme de porta aberta é um recurso adicional que evita o desperdício de energia e mantém a eficiência do aparelho. A construção robusta da geladeira inclui portas em aço com tratamento anti-corrosão, prateleiras em vidro temperado e iluminação interna LED, que proporciona uma visibilidade clara e agradável do interior. A divisão interna é bem pensada, com cinco prateleiras, uma gaveta e três prateleiras de porta no refrigerador, além de cinco prateleiras, uma gaveta e quatro prateleiras de porta no freezer. Essa configuração facilita a organização e o armazenamento de diferentes tipos de alimentos. Com classificação A em eficiência energética, a geladeira Philco Side-by-Side é uma escolha sustentável e econômica. O controle independente de temperatura para o freezer e o refrigerador permite ajustes precisos. O freezer varia de menos 15 a menos 22 graus, enquanto o refrigerador mantém temperaturas entre 2 e 8 graus. Isso assegura que cada compartimento opere na temperatura ideal para conservar diferentes tipos de alimentos. Ela conta com mais de 60 avaliações no site recomendado até o momento, e a média de satisfação é de 4,3 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 4.969 a R$ 5.099, mas comprando pelo link na descrição você terá um desconto exclusivo e pagará mais barato. A próxima geladeira Side-by-Side da nossa lista é a Electrolux 435 Litros IS-4S. Com uma capacidade total de 435 litros, este modelo Side-by-Side oferece um amplo espaço interno, facilitando a organização dos alimentos e bebidas. Seu visual elegante e contemporâneo agrega sofisticação ao ambiente, tornando-a um destaque na decoração. Uma das principais vantagens da geladeira Electrolux IS-4S é a exclusiva tecnologia AutoSense, que ajusta automaticamente a temperatura interna para prolongar a vida útil dos alimentos em até 30% a mais. Essa funcionalidade inteligente garante que seus produtos permaneçam frescos por mais tempo, reduzindo desperdícios e preservando a qualidade nutricional dos alimentos. Para manter a temperatura interna sempre estável, a geladeira conta com a tecnologia inverter. Esse sistema não só proporciona as condições ideais para a conservação dos alimentos, mas também é altamente eficiente em termos de consumo energético, economizando até 42% de energia em comparação com modelos convencionais. Essa eficiência energética é um grande diferencial, trazendo economia significativa na conta de luz. O painel digital da geladeira Electrolux IS-4S oferece controle total sobre as diversas funções e a temperatura do aparelho. Com ele, é possível ativar as funções Turbo Freezer e Turbo Refrigerador, que são ideais para resfriar rapidamente alimentos e bebidas, seja para uma festa ou após uma grande compra no supermercado. Outras funções úteis incluem o modo Férias, que economiza energia enquanto você estiver fora, e a trava-painel, que impede ajustes acidentais. As funções Turbo são extremamente úteis para momentos em que é necessária agilidade no resfriamento, como quando se precisa de gelo rapidamente ou ao retornar do mercado com muitos itens que precisam ser refrigerados ou congelados rapidamente. Com essas funções, a geladeira ou o freezer atingem a temperatura desejada em menos tempo, garantindo a conservação ideal dos alimentos. Outro recurso prático da geladeira Electroluxis 4S é o Ice Twister, que simplifica o processo de obtenção de gelo. Basta gerar a forma para que os cubos de gelo caiam no compartimento inferior, permitindo que você tenha gelo sempre à mão de maneira rápida e fácil, sem a necessidade de bandejas convencionais. Para facilitar ainda mais a organização, a geladeira possui duas gavetas tanto no compartimento de refrigeração quanto no freezer. Essas gavetas são ideais para armazenar diferentes tipos de alimentos, desde legumes e frutas frescas até carnes e outros produtos congelados. Isso ajuda a manter tudo bem organizado e acessível, evitando a mistura de odores e garantindo uma conservação mais eficiente. Ela conta com mais de 10 avaliações no site recomendado até o momento, e a média de satisfação é de 5 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 5.799 a R$ 5.969, mas comprando pelo link na descrição você terá um desconto exclusivo e pagará mais barato. Antes de revelarmos a próxima geladeira side-by-side da nossa lista, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Dessa forma você não perderá nenhum dos nossos vídeos. E sua participação é fundamental para nosso crescimento e para continuarmos oferecendo conteúdo de qualidade. A próxima e última geladeira side-by-side da nossa lista é a Midea 442 Litros Inverter. Com um design moderno e sofisticado, ela se destaca pela capacidade de 442 litros, sendo 176 litros dedicados ao freezer, o maior da categoria. Essa geladeira proporciona um amplo espaço interno, perfeito para armazenar todos os tipos de alimentos e bebidas de forma organizada e acessível. Um dos grandes diferenciais deste modelo é a classificação de eficiência energética a mais mais mais, a mais alta do mercado. Isso significa que, além de ser super econômica, ela contribui para a redução do consumo de energia, resultando em economia significativa na conta de luz. A tecnologia inverter presente no compressor também ajuda a manter a temperatura interna estável, prolongando a vida útil dos alimentos e garantindo um funcionamento silencioso e eficiente. A conectividade via aplicativo é outra inovação que torna a geladeira side-by-side e Midea ainda mais prática e conveniente. Com essa funcionalidade, você pode controlar a temperatura e outras funções da geladeira diretamente pelo smartphone, de qualquer lugar. Isso é especialmente útil para ajustar as configurações enquanto você está fora de casa, garantindo que seus alimentos estejam sempre bem conservados. O Painel Touch oferece um controle intuitivo e fácil das funções da geladeira. Com um simples toque, você pode ajustar a temperatura, ativar o modo de economia de energia, ou selecionar outras funções conforme necessário. As prateleiras de vidro temperado proporcionam maior estabilidade para latas e garrafas, além de serem fáceis de limpar, contribuindo para a manutenção da higiene e organização no interior da geladeira. A geladeira side-by-side e Midea 442 litros Inverter também conta com uma dupla gaveta de frutas e legumes. Essa característica permite uma melhor organização dos alimentos frescos, ajudando a preservar a sua qualidade por mais tempo. A separação em duas gavetas facilita a disposição e o acesso aos produtos, evitando a mistura de odores e sabores. O Maxi Freezer com capacidade de 176 litros é ideal para quem precisa de um espaço maior para armazenar alimentos congelados. Seja para estocar carnes, sobremesas ou refeições prontas, o amplo espaço do freezer garante que você tenha sempre tudo à mão, sem a necessidade de fazer compras frequentes. Essa característica é perfeita para famílias grandes ou para quem gosta de fazer compras em grande quantidade. Além de sua eficiência energética e grande capacidade, a geladeira side-by-side e Midea 442 litros Inverter também se destaca pela robustez e durabilidade. Os materiais de alta qualidade utilizados em sua construção garantem um desempenho confiável por muitos anos, fazendo dela um investimento seguro e duradouro para sua cozinha. Ela conta com mais de 10 avaliações no site recomendado até o momento, e a média de satisfação é de 5 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 4.399 a R$ 4.489, mas comprando pelo link na descrição você terá um desconto exclusivo e pagará mais barato. Obrigado por me acompanhar até o final do vídeo. Assista aos demais vídeos do canal e veja nos comentários outros modelos de geladeira side-by-side em promoção. Não se esqueça de adicionar o produto ao carrinho para garantir o desconto. Até mais!